Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Iglesias. A sua intervenção, em diversos pontos, chamou-me a atenção a questão relacionada com o turismo. Disse muito bem e focou a importância do peso económico, seja na riqueza que gera, seja no emprego que cria, do sector do turismo. E dos seus efeitos multiplicadores na nossa economia. Ora, nós sabemos bem que o turismo é o sector, ou foi, está a ser o sector mais afetado e o sector que também terá uma recuperação muito mais lenta. Por essa razão, espanta-nos, na verdade, a desorientação política que o Governo Regional tem tido. Digo isto porque parece-nos a nós que há diversas vozes e diversas posições políticas contraditórias dentro do próprio Governo Regional. Ora, estamos a iniciar a retoma económica. Aquilo que precisamos é de uma liderança e de um rumo certo, definindo bem quais são as orientações políticas. E uma questão fundamental é, sem dúvida, o aeroporto, a sua abertura ao exterior, a sua abertura em segurança e com toda a responsabilidade, mas também de que forma é que nós vamos trazer os turistas para a região. E aí, Sr. Deputado, parece-me absolutamente indispensável que a TAP, que a assemelhância de muitas companhias aéreas está a atravessar um indifício, o Governo português já referiu por diversas vezes a intenção de entrar no capital da TAP, ou seja, aumentar a sua participação, independentemente do modelo que venha a ser criado. A verdade é que nós precisamos da TAP, a madeira precisa da TAP, e aqui parece-me imprescindível que, além da questão da mobilidade e de assegurar a continuidade territorial, a TAP possa servir o turismo. Possa servir o turismo com ligações diretas aos países emissores do turismo, mas também às nossas comunidades, aqui num serviço público, e espero bem que o Governo da República assegure que a TAP passe a ser estratégica a nível nacional, porque isso é uma questão de soberania. E, portanto, gostaria de ouvi-lhe, Sr. Deputado, sobre a sua opinião e importância da TAP neste tempo de retoma económica que estamos a jogar. Muito obrigado.